A carta de Milley, a carta de Milley. Milley fez carta? Tá aí a manchete do Marca da Seriedade. Javier Milley, baixa a bola, chama Lula de estimado presidente e o convida para sua posse. Como é isso aí, Marcos? França. Isso, a futura ministra, a futura chanceler argentina, a Diana Mondino, ela se reuniu ontem com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e entregou essa carta do presidente eleito da Argentina, Javier Milley, ao presidente Lula. A posse de Javier Milley acontece no próximo dia 10 de dezembro. Lembrando que ele já convidou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que irá à Argentina prestigiar a sua posse. E durante as eleições, o Javier Milley, ele usou expressões nada convidativas ao se referir ao atual presidente Lula, chamando de ladrão, de corrupto. Chamou o Lula de ladrão. E agora faz esse aceno, Amado. Eu tenho um trecho da carta. Tem um trecho da carta do Milley, Ari. Vamos lá. Olha o que é que o Milley colocou aí. Estimado presidente, te faço chegar à presente mensagem, portador de meus cordiais cumprimentos, para transmitir o convite que me acompanhe no próximo dia 10 de dezembro, nos atos que aqui terão lugar por motivo de minha ascensão ao mandato presidencial. Inclusive, ele conclui a carta, citando com toda estima e respeito. Então, uma carta bem amena ao atual presidente brasileiro, e um discurso totalmente contrário que o Javier Milley adotou durante sua campanha eleitoral, o que leva, inclusive, àqueles questionamentos se ele estava fazendo estelionato eleitoral. Porque ele criticou o Lula, criticou o Xi Jinping, isso deu a ele uma notoriedade, mas agora ele muda o discurso, é a real politique. Não dá para acreditar que Milley iria adotar aquele discurso durante a sua gestão, caso contrário, ao meu ver, ele nem sequer concluiria o seu mandato. Silas, eu acho que é o seguinte, o cara quando é presidente, ele é presidente. Ele sendo candidato, ele é candidato. Isso acontece não só na Argentina, não. Aí a prova de que o presidente Milley não vai assar as criancinhas. É a prova de que, na campanha, ele tinha o tom dele, ele tinha o ritmo de extrema-direita, mas ao assumir o cargo de presidente, ele é presidente de uma nação. Representa uma nação de milhões de habitantes. Então, é o comportamento normal de se esperar de uma pessoa. Você tem os seus pensamentos políticos, mas nem tudo pode ser exercido num cargo da pujança de uma presidência na República. Pois não, Apoliana? Ele vendeu o leão, mas está oferecendo o gatinho, né? O que a gente está vendo é isso. As garras que ele parecia querer mostrar, na prática a gente não vai ver. A pista dele caiu bem mais cedo do que a gente imaginava. Eu, de verdade, pensei que o Milley da campanha seria o Milley da presidência, mesmo imaginando que, em dado momento, ele teria que ceder no diálogo com os próprios países aqui da América do Sul, da América Latina e com os parceiros comerciais importantes, como é a própria China, mas a gente está vendo que não durou nem até a posse. Ele já mudou o personagem do que é aquilo que ele vendeu para os eleitores argentinos. Pois não, Ari? Olha, está acontecendo o que os especialistas previam, que ele iria retroceder com base na economia argentina, que ele prometeu resgatar o que um dia a Argentina já foi, um país rico, com boa qualidade de vida, que de fato foi. Mas, comprando briga com os dois principais parceiros comerciais, Brasil e China, ele não ia conseguir fazer isso, muito pelo contrário, a Argentina iria ainda mais para o fundo do poço e sem mola. Mas ainda há uma desconfiança, tanto é que ainda permanece aquele projeto do governo Lula de fechar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, antes dessa data aí da carta, do dia 10 de dezembro, para que, quando o Javier Milley assumir, esse acordo já esteja assinado. Então, há uma corrida contra o tempo para tentar assinar esse acordo aos 49 minutos do segundo tempo. Eu quero uma parte aí. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer aqui, na verdade, todo o discurso de campanha muda na hora que o cara senta na cadeira de presidente. Aqui nós tivemos promessa de isenção de imposto de renda até tantos mil reais de salário, não foi cumprido. Aqui dizem que prometeram até picanha, né? Que eu acho que é apenas uma alusão. Então, mas, de qualquer maneira, quando senta na cadeira, a coisa muda. Não muda só para o Bilay, muda para o Lula, mudaria para o Bolsonaro, mudaria para... O mundo, a cadeira de presidente é diferente. Atenção, hein? Você que fica, nesse período de calor, controlando o ar-condicionado o tempo todo, aí para... Não, mas vou pagar a energia cara, então desliga. Não precisa mais desse artifício. Você pode reduzir a sua conta de energia elétrica agora mesmo com a melhor empresa de Teresina, a BBS Energia Solar. BBS Energia Solar é a solução para você. Contrate o serviço da BBS Energia Solar. Bom dia para você. Bom dia.